Entendeu agora? Isso é que é ganhar a lealdade de um dragão. Se você assistiu ao meu vídeo de shorts da semana passada, então você já sabe que como treinar o seu dragão vai ganhar uma nova série. Só que com muitas mudanças. A série se chamará Dragões e os Nove Reinos. E vocês fizeram várias perguntas para mim, do tipo Esse dragão é o filho do Anguela? Esse garoto é descendente do Soluço? A série vai ou não vai para a Netflix? Essas perguntas e muitas outras eu vou responder neste vídeo agora. Então já deixa aquele likezão e vamos lá. Eu sou João Ricardo, seja muito mais do que bem-vindo a Raio Filmes. E gente, como treinar o seu dragão ainda é um sucesso. Até agora existem três filmes e várias séries e vários curtas. Bom, essa nova série vai se passar mil e trezentos anos depois do filme. Mil e trezentos anos. Gente, é muita coisa. E na sinopse revelada, os dragões agora são apenas lendas. Mas devido a um fenômeno misterioso, vários cientistas se unem em uma instalação de pesquisa para estudarem esse mistério. Só que um grupo de crianças simplesmente são levadas por seus pais até o local. Uma coisa estranha acontece e que nem os cientistas sabem explicar o que é. Eles nem sabem se é ou se não é perigoso. É uma coisa misteriosa, mas bora levar a criançada. Mas pelo menos esses pais tiveram sorte. Elas acabaram descobrindo a verdade sobre os dragões. E agora elas sabem onde eles estão escondidos. E elas precisam guardar esse segredo para protegerem os dragões. Eu achei um pouco semelhante com a história do primeiro filme. Mas vai ser legal. Bom, se essa série vai se passar mil e trezentos anos depois dos filmes de Como Treinar o Seu Dragão. Então esse garoto aqui que deve ser o protagonista da série não é filho do Soluço. Nem neto do Soluço e nem bisneto. Mas ele pode sim ser um descendente do Soluço. Mas em um grau bem distante. Tipo tatatara tatara tatara neto. Já esse dragão lembra bastante o Banguela. E ele se parece com os filhos do Banguela também. Pode ser que seja um deles. Ou até mesmo pode ser o neto do Banguela. Porque os dragões vivem por muitos anos. Muita gente não gostou da novidade dessa nova série de Como Treinar o Seu Dragão. Porque não vai ter os protagonistas lá dos filmes. E muitos outros gostaram bastante. Porque iria expandir ainda mais o universo de Como Treinar o Seu Dragão. Eu particularmente gostaria muito que essa série fosse com os personagens clássicos. Soluço, Banguela e toda a turma. Mas eu acredito que mesmo essa série se passando mais de mil anos depois dos filmes. Eu ainda acredito que ela tem muito potencial para ser muito boa. Ah, uma notícia muito importante, gente. Se vocês ainda não perceberam, agora aqui no canal são três vídeos por semana. Terças, quintas e sextas às 11 horas da manhã. E se você não viu o meu short sobre a série de Como Treinar o Seu Dragão. Aqui tá o card. E assim que esse vídeo acabar, volte aqui e clique aqui em cima. Se esses dois personagens forem descendentes do Banguela e do Soluço, aí a coisa muda. A série vai ter outra cara e com certeza o destaque dessa série vai ser muito maior. Sério, vai ser demais. Agora, se eles forem apenas personagens aleatórios. E que não tem nenhuma ligação nem com o Soluço, nem com o Banguela, nem com ninguém da turma. Aí eu vou ficar muito boladão. E acredito que quase todo mundo vai também. Escreva aqui embaixo o que você acha. Eles são ou não são parentes do Banguela e do Soluço? E essa série, João? Dragões e os Nove Reinos. Vai ou não vai pra Netflix? Até agora foi divulgado que a série vai para as plataformas Hulu e Peacock. Que são bem conhecidas nos Estados Unidos. E a data prevista de estreia lá é 23 de dezembro deste ano. Aqui no Brasil não foi divulgado para onde a série vai e nem a data de estreia. Mas eu acho que essa série vai para a Netflix sim. Porque praticamente tudo de Como Treinar o Seu Dragão está na Netflix. Os três filmes estão lá. A série Legends. A série Dragões Corrida Até o Limite com seis temporadas. Equipe de Resgate e o Curta, a Origem das Corridas de Dragão. Então, essa série nova de Como Treinar o Seu Dragão tem tudo para ir para a Netflix também. Só falta sair a notícia oficial. Mas e aí, você vai assistir? Você não vai assistir? Você gostou? Você não gostou dessa nova série de Como Treinar o Seu Dragão? Escreva aqui embaixo que eu quero saber. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.